Olá, muito boa tarde e esta meio-dia e 45, seja bem-vindo a Mundo Record News de hoje, 1 de setembro de 2020. Nos Estados Unidos, depois de um fim de semana de protestos, o presidente Donald Trump afirma que a Polícia Federal também analisa vídeos para identificar delinquentes. Já na Chicago, polícia vai atendendo chamada de tiroteio não relacionado com protestos. Um agente morre e outro fica ferido. Os agentes foram chamados para conter um homem que estava armado. Durante a ação, o oficial Tameris Bohenan, de 29 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Um outro policial ficou ferido. O suspeito, de 43 anos, foi detido. Já no sábado, durante protestos em Portland, no Oregon, o homem morreu depois de ser baleado em confrontos entre manifestantes do movimento antirracismo e apoiadores da campanha de reeleição do presidente Donald Trump. O republicano vai visitar o condado de Kenosha, em Wisconsin, onde pelo menos 175 pessoas foram detidas desde o início dos protestos. Eles começaram há oito dias, quando Jacob Blake foi baleado durante uma abordagem policial. Blake pode ficar paralítico. No Brasil, foi realizada maior operação já feita contra facção criminosa de origem paulista. Polícia Civil e Federal amanheceram na porta dos investigados. 600 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, ao mesmo tempo, em boa parte do Brasil. Foram 18 estados mais o Distrito Federal, o maior número no Paraná, 72 ordens judiciais. Em Santos, litoral paulista, um acusado de pertencer ao grupo guardava em casa 2 milhões de reais, além de 700 mil dólares. Todos os mandados foram expedidos pela Justiça de Minas Gerais. Essa operação policial é a maior da história do país e da Polícia Federal em vários aspectos. Em número de mandados, principalmente de membros da facção de alto grau. A investigação revelou que 220 presos recebiam uma espécie de mesada da facção criminosa. Ou porque tinham um alto cargo no escritório do crime, ou porque cumpriram missões de alto risco, como matar policiais ou juízes. O dinheiro era depositado todo mês na conta de algum parente cadastrado no que os criminosos chamam de setor ajuda. As pessoas que não pertencem à organização criminosa, mas que disponibilizavam essas contas para que os pagamentos fossem feitos e ficassem escondidos do sistema de justiça criminal. 252 milhões de reais de centenas de contas bancárias foram bloqueados. Ele foi remetido para o sistema penitenciário federal por pertencer à facção, ele recebe X. E se ele executou alguma missão da facção, ele recebe o valor 3X, leia-se ter matado algum servidor público. Retoma de cooperação. Foi realizado o primeiro voo comercial direto de Israel para Emirados Árabes. Viagem histórica marca reinício de relações diplomáticas entre os dois países. O voo LY-971 de Israel pousou em Abu Dhabi nesta segunda-feira, em um momento histórico. A Arábia Saudita, em outro avanço, permitiu que o voo cruzasse seu espaço aéreo, normalmente bloqueado para Israel. Os principais assessores do presidente americano Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, estavam no voo para finalizar um acordo entre a potência do Golfo e o Estado judeu. O conselheiro sênior e genro de Trump, Jared Kushner, disse que o acordo tem a capacidade de mudar todo o curso do Oriente Médio. Já o primeiro-ministro palestino disse que foi doloroso ver o avião israelense pousar em Abu Dhabi. O voo durou cerca de três horas, mas levou mais de 70 anos para se tornar possível. Os Emirados Árabes Unidos são apenas o terceiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel desde a sua fundação em 1948. Este acordo reflete uma mudança na dinâmica da região e nas relações entre Israel e o mundo árabe. Já autoridades de Sudão assinam acordo de paz com principais grupos rebeldes do país. O acordo marca um passo significativo para acabar com 17 anos de guerra no país. A cerimónia aconteceu em Juba, capital do vizinho Sudão do Sul. Os líderes civis e militares que compartilharam o poder após a queda de Omar al-Bashir em abril de 2019 dizem que o fim dos conflitos internos é a principal prioridade da transição. O acordo oferece aos grupos rebeldes representação política. integração nas forças de segurança, direitos econômicos e acesso à terra, assim como a possibilidade de regresso para os deslocados pelos conflitos. Pelo menos três migrantes perdem vida na Mar Jónico, na costa de Itália. Isso após um incêndio na Barco. O vídeo feito pela guarda costeira italiana mostra o barco em chamas e marinheiros a dar instruções enquanto tentam resgatar os migrantes na água. 21 migrantes estavam a bordo, mais 13 deles já haviam sido escoltados em terra pela polícia italiana antes do incêndio. As autoridades informaram que a polícia estava a escoltar o barco com os migrantes até o porto de Crotón, na Calábria, quando se deu a explosão. Vários migrantes sofreram queimaduras graves e foram levados para o hospital. Igual se nota bem para Angola que crê maior vigilância no setor mineiro e petrolífero e erota a estratégia de reforço a mecanismos de gestão e combate à corrupção. Iniciativa para a transparência nas indústrias extrativas. Trata-se de um organismo internacional criado para apoiar os esforços no combate à corrupção na área mineira e petrolífera. A nível de Angola para coordenação no Comitê Nacional, o presidente da República, João Lourenço, indicou o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. Com este passo, segundo as autoridades, o país tem como objetivo promover a transparência na gestão dos recursos naturais ao serviço do povo. A Comissão Nacional será ainda integrada pelos Ministérios das Relações Exteriores, Finanças, Turismo e Ambientes e também membros de companhias específicas que operam no país. Ainda na Angola, a Igreja Universal desmente informação divulgada para a televisão pública angolana sobre uma suposta tentativa de fuga do país para parte de Bispo Honorilton Gonçalves. A reportagem exibida pela televisão pública de Angola no seu Jornal da Tarde acusa o bispo líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus, Honorilton Gonçalves, de uma suposta tentativa de saída do país sem sucesso por via de um voo humanitário. Em um vídeo exibido em suas redes sociais, o bispo, em casa acompanhado da sua esposa, esclarece que apenas a sua esposa esteve no aeroporto e que foi despedir-se de algumas esposas de pastores que estavam a embarcar para o Brasil. Nós estamos aqui em casa. A Rosana foi ao aeroporto pela manhã para se despedir de algumas esposas que estavam indo para o Brasil. A esposa do bispo também relata e diz que foi surpreendida por alguns homens que acusavam de estar a fugir. E o que aconteceu, Rosana? Então, eu fui no aeroporto, hoje pela manhã, quando eu cheguei lá eu fui surpreendida por alguns homens, né, me filmando e falando, está fugindo, está fugindo. Não está a fugir não, né? Está a fugir? Está aí a mulher dele. Não está a fugir. Um dos homens envolvidos nesta falsa denúncia e que esteve no local e fez filmagens à esposa do bispo Honorilton Gonçalves foi identificado. Trata-se de um dos dissidentes de nome, Kelson Manuel Silva. Eu não entendi nada, eu fiquei até surpresa com aquilo. E me retirei e saiu, ué, não vai fugir não, que eu acabei saindo do aeroporto, que eu só fui lá para me despedir. O bispo acrescentou que não cumprou passagem e que não estava sequer inscrito no voo. Eu estou aqui na minha casa. Eu fui sozinha, né, você nem foi. Eu não comprei passagem, eu não estava inscrito nesse voo. A diretora do Gabinete de Comunicação da Igreja repudia a forma como uma notícia falsa foi divulgada por um órgão de imprensa sem apuramento. Deixa-me só clarificar que em nenhum momento o bispo esteve no aeroporto. O bispo Gonçalves estava em casa no momento do referido embarque. A nossa imprensa deve ser mais cautelosa e criteriosa na hora de passar a informação, pois nós confirmamos que essas informações são taxativamente falsas. Em comunicado oficial, a Igreja Universal reitera a confiança de que a verdade será reposta e que os ataques e denúncias caluniosas contra a Igreja e seus membros serão investigados pelos órgãos policiais e de justiça. Com a situação do novo coronavírus, os filhos foram forçados a se juntarem com os pais, uma vez que as escolas estão fechadas. Irene Anek é uma das muitas trabalhadoras. Sem educação, ela não conseguia encontrar nenhum emprego, por isso recorreu a este trabalho para sobreviver. Segundo ela, alguns dias podem conseguir regressar a casa com 1,36 dólares, dependendo da sua energia. Com a pandemia da Covid-19 e o subsequente bloqueio, Anek e outros pais tiveram que trazer os filhos para as pedreiras. De acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, no Uganda, relatou mais de 2.928 casos de Covid-19 e 30 mortes. Pandemia de Covid-19 continua a fazer vítimas mortais diariamente na África do Sul, apesar de se registrar queda no número de infecções. Já na Nigéria, o presidente pide que a população permaneça focada na vitória contra o coronavírus. Desde o último balanço, mais de 230 pessoas morreram devido ao coronavírus, elevando o número de mortos no país a 14.028 mortos desde o início da doença. O país conta com 538.604 pessoas recuperadas, traduzindo-se numa taxa de 86%. O número de testes realizados no país é de 3.652.970. Deste número, 20.659 análises foram concluídas desde o último relatório. Na Nigéria, o presidente pediu a todos os cidadãos que permaneçam focados na vitória contra o coronavírus, enquanto a curva de infecções no país começa a se afrouxar. A Nigéria segue agora com um total de 53.865 casos positivos, 1.013 mortos. Enquanto os recuperados, o número é de 41.513. Com 55 casos positivos de Covid-19 até agora, Ilha de Fogo tem suscitado alguma preocupação. Para evitar um aumento brusco de contágios, o Diretor Nacional de Saúde apela colaboração de pessoas relativamente à abertura de praias na Santiago e Sal, Arturo Coréia, flã uma situação se ser analisada. Com mais de 50 casos da Covid-19, sendo a maioria no Conselho dos Mosteiros, esta situação tem suscitado alguma preocupação às autoridades nacionais, que, de acordo com o Diretor Nacional de Saúde, estão a fazer a sua parte e, para evitar um aumento brusco dos contágios, apela colaboração da população. Os Mosteiros é o conselho mais problemático neste momento, com o novo foco que nós temos. Fundamentalmente, os casos se concentram em Corvo, em Relva, na parte sul da ilha e estamos a fazer todos os esforços. Contamos com a colaboração da população para que, de facto, os casos fiquem confinados a essa zona onde já temos esses casos. A população a respeitar as regras de higiene individual, familiar e coletiva, mas também o uso de máscaras, medidas protetoras, evitar deslocações para outras localidades, o máximo que puderem. Para além da colaboração da população, Arturo Correia pede maior fiscalização das autoridades locais. Vai exigir também, da parte das autoridades locais, a vigilância, a supervisão do cumprimento dessas medidas. Os transportes públicos que frequentam essas zonas também transportarem menos pessoas possíveis para, portanto, evitar o contágio e também as pessoas evitarem espaços fechados e contactos próximos, quer com vizinhos, quer mesmo com familiares. Portanto, manter a distância necessária de um metro e meio e dois metros e fazer, portanto, a higiene das mãos e também usar máscaras sempre. Em relação a São Felipe, este responsável adiante que, com poucos casos, a situação está controlada. O Diretor Nacional diz ainda que querem baixar os casos de contaminação a nível nacional, sobretudo dos mortos, devido à doença. Esse é o nosso desafio, baixar essa média para uma média inferior e também evitar mortes. Em relação aos óbitos, devo dizer que a nossa taxa, apesar de termos registrado 40 óbitos, estamos a 1%. A taxa de letalidade é a 1% em Cabo Verde. Ainda no que diz respeito às praias balinhares, Arthur Correia avança que a Direção da Saúde já tem em mãos uma proposta das autoridades marítimas para analisar se abrem ou não as praias. A Direção Nacional da Saúde tem uma proposta do Instituto Marítimo e Portuário, que a Subcomissão de Prevenção e Controlo de Infecção está a analisar essa proposta e brevemente nós daremos a nossa opinião, que há de ser, portanto, analisada. Acorda-se que desde o início da pandemia, a Ilha de Santiago mantém-se em interdição de acesso e frequência de todas as praias balinhares. Já a Ilha do Sal, a abertura foi feita com restrições, ou seja, só podem ser utilizadas das 6 até 10 de manhã. Permanecendo ainda na país, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, deva-lhe positivo à obrigatoriedade de uso de máscaras na via pública e ainda é promulga o diploma que aprova a literação do Estatuto do Pessoal de Segurança Prisional. O Presidente da República acaba de promulgar o diploma que procede às alterações. Ao decreto loico prevê a obrigatoriedade de uso de máscaras na via pública, que estava a ser aguardado desde 7 de agosto, juntamente com outras medidas restritivas anunciadas pelo governo para limitar a transmissão do vírus da COVID-19 nas comunidades. Também no último dia do prazo constitucional para o efeito, o chefe do Estado promulgou o diploma que aprova a alteração do Estatuto do Pessoal de Segurança Prisional. Jorge Carlos Fonseca considera que a renumeração base à proposta vai ao encontro do que se está estipulado no memorando assinado entre as partes e no qual se estabelece uma base de renumeração de 50 mil escudos para o ano de 2020, com efeitos retroativos a janeiro deste ano. Igual assim, no tabeio para a vista de imprensa, Ida Lina Ramos, com mais informações. A receita está destaca com a COVID-19, abertura sem controle, receita para desastres, segundo a OMS. Agora a Europa está flaquindo esmentilada a rede de contrabando de tabaco na Espanha e Portugal. A Euronews da Trânsito Governo Húngaro ordena fecho de fronteiras como medida de prevenção de COVID-19. Já muda o minuto da destaca presidente filipino, ordena publicamente morte de traficantes de droga. Al Jazeera, já está trazendo a OMS da flaca Europa, onde vive com a COVID-19, com bloqueios locais. E voa está trazendo Estados Unidos, lei, segurança e coronavírus, e grandes temas eleitorais de dois partidos. E por fim, Angopta destaca Guiné-Conacri, Alfa Condé, confirmado o candidato a terceiro mandato. Ponto final na Mundo Record News, desde terça-feira, informativa. Muito obrigada, Babu, companhia. Então volta amanhã com mais informações. De lá, fica direito e com o Record TV. Mundo Record News